A confiança dos empresários do comércio cresceu 4,3% em agosto. Já são três meses seguidos de aumento, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Quem analisa é o comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. Hoje o nosso tema é a confiança do empresário no comércio. Nós temos apresentado aqui a confiança do empresário do setor industrial e hoje nós trouxemos então a confiança do empresário do comércio. O resultado obtido pela Confederação Nacional do Comércio e Divulgado ontem, dia 18, foi que essa confiança aumentou em 4,3% em agosto, comparado com o mês anterior. Ela vem de uma sequência de altas, lembrando que em junho havia crescido 12,2% e em julho 11,7%. Apenas para ilustrar a importância dessas altas e desse crescimento, basta destacar que no comparativo anual, a alta é de 47,2%. Bom, entre os fatores que contribuíram para essa alta da confiança, podemos destacar a vacinação em massa, o alcance da população, o maior otimismo em relação à economia, como está projetado no boletim Fox, e também as datas festivas, como o Dia dos Amorados e o Dia dos Pais. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia. Obrigado.